Um salve, salve pra você que está aí acompanhando o canal da UbiSports Aqui quem fala é o Retalha Hoje vamos pra mais um vídeo de dicas Toda quinta-feira, tô passando por aqui Sabadão, o Meligeni veio com as dicas dele E hoje vocês podem ver Tô na base do AirFord O último vídeo que eu fiz foi sobre as câmeras da Valk Dez câmeras da Valk Que você pode posicionar na parte externa Aqui tem uma ali naquele canto Tem outra aqui pra essa árvore Tudo bem detalhado pra você que quer Utilizar essas táticas Tanto no competitivo quanto em Ranked Hoje eu vou falar sobre Um cara que meio que foi abandonado Da meta, saiu um pouco de jogada Saiu um pouco do centro Da atenção de todo mundo Mas que ainda pode ser muito bem utilizado Pelas equipes, claro vai variar Como que a equipe joga, isso depende Aquela coisa, cada equipe tem uma maneira De se trabalhar em cada mapa Como a galera pediu No último vídeo, eu pedi dicas E sugestões sobre séries O que a galera estava em dúvida O que a galera queria saber Realmente a mais votada foi essa daqui Spots para o Pulse É um videozinho curto Então eu entendo Será um vídeo longo ao estilo câmeras da Valk Que as vezes podia durar até 10 minutos ou mais Vou mostrar alguns dos spots Que eu considero importantes Pra pegar um Pulse dentro do mapa Seja ele dentro da área de bomba Ou também lurqueado Dando uma de rumor em outra posição Até servindo de bait Servindo de isca Uma tática um tanto quanto inusitada Ninguém ainda chegou a arriscar Deixar um Pulse de bait Pra daí outro jogador Vem e tenta eliminar o adversário Tenta eliminar ele E aí vem um companheiro do seu time Uma Valk Ou um Smoke no caso Algum deles Um Jäger E consegue eliminação Por cima do adversário Vamos que vamos Então Se vocês gostarem Já sabem Deixem aquele like E claro Sugestões sempre bem vindas Ah Retalha Pode fazer desse jeito A série a Retalha Tenta trabalhar isso daqui Vamos que vamos pessoal É assim que a série vai pra frente Se tratando desse Bom site aqui Da sala de TV E da cozinha Uma das posições Que eu considero muito Favoráveis Pro Pulse É essa daqui Superior Porque nessa superior Retalha Primeiro você vai ter que fazer o seguinte Pra ficar seguro nessa área Você tem que colocar aqui Uma barricada Então você bota uma barricada Aqui desse lado Porque daí você evita Que o jogador que avance Por aqui Passe Por exemplo Sem fazer um barulho Então ele vai no chão E aí você não Descubra ele Caso não tenha uma câmera da Valk Naquela área Então pelo menos assim Ele é obrigado a quebrar aquilo Se alguém da defesa Tiver arame farpado Que coloque arame farpado Nessa parte superior também Assim você fica mais tranquilo Com relação ao barulho E aqui Você vai ficar nessa área Você não precisa nem fortificar aqui Porque pode ser uma das suas rotas De fuga Pode dar pra fazer um caminhozinho Legal Então você fica por aqui Com seu sensor cardíaco Eu vou só Destruir esse alçapão E abrir um pixel aqui do lado Pra vocês terem ideia Deixa eu vir aqui Abrir esses pixels marotos Obrigado Você tem a distância Basicamente dessa área Pra garagem de 5 metros A gente sabe que o pulso Ele funciona Num raio Num alcance de 9 metros Então Até metade da sala Você tá conseguindo enxergar Todo o avanço Por completo Ali naquela área Na área da garagem Que é um dos avanços tradicionais Então Por aqui por exemplo Eu posso abrir até pixels Se eu quiser Então por exemplo Eu venho aqui Calma aí Aqui eu tô em cima da garagem Venho pra cá Ó Destruir por favor Obrigado rapaz Aí você vem aqui Consegue abrir os pixels E marcar de cima Então você vê Que você tem posicionamento Aqui ó 7 metros 8, 9 metros Você consegue enxergar Tudo que tá ocorrendo Naquela área Então estamos a 12 metros Do objetivo 9 metros ali Você pode facilitar Criar até uma ligação Pede pra alguém Utilizar uma biribinha aqui Nessa parede E já era Você utiliza a biribinha Pra ficar mais perto Ou até Vim aqui trabalhar Esse bomb site Dessa área Você tem aqui ó Você tá praticamente Em cima do bomb site Enxerga dali Aqui você tem uma 209 metros Então consegue enxergar O jogador que tá vindo Pela porta lateral Então você consegue ter Uma ótima visão Dos bomb sites E ainda aqui Você elimina Se você tiver por aqui Tiver tudo limpo Você pode até fazer Um pixelzinho maroto E ficar com pulso aqui em cima Só esperando o jogador Da cara Detectou ele no sensor cardíaco Soltou E engajou ele Né Acertou Buscou eliminar O alvo Então essa daqui seria Uma das posições Pra se trabalhar A ligação entre Esses dois quadros Você pode fazer Essa ligação ainda Com uma biribinha Pede pra alguém Estourar ali GG Falou Mas uma outra maneira Por exemplo Ah Retalha Tem avanço Tem uma câmera da Valk Tem avanço Na garagem O que você faz Explode isso daqui Ruxa por aqui Se eles abrirem essa parte Melhor ainda pra você Finaliza Esse lado E voa lá Essa é a vantagem do pulso Nessas horas Consegue detectar tudo ali E você pode fazer Esse avanço Até que rápido Com uma 12 ali Com uma M10-14 Sem chance Pra defesa Ainda se tratando Da mesma área De bomb site Que seria aqui Na cozinha E na sala de TV A gente sabe Que sempre vai ter Esse pixel aqui Aberto Pra galera Pular De uma área Pra outra Então Você tem esse pixel aberto E aí os jogadores Estão sempre saltando aqui Consegui abrir Até numa vez E essas paredes Estão todas reforçadas A defesa pode sim Utilizar também O pulse Aqui dentro Você mantém o pulse Só Dentro da sala E aí você Aqui você consegue Enxergar a garagem Também O problema é que Você fica um pouquinho Exposto ali Pra sala de TV Se você tiver Que vir até aqui Acontece do que? Um, se expõe Pra essa janela E dois Tem ali ó A passagem de ar Que tem drone E as vezes tem sempre Eu pelo menos Quando estou jogando Ranked Eu fico marcando Bastante esse pixel Deitadinho Então você vem aqui Pra marcar Aí você é pego De surpresa Pelo pezinho Ou pelo Ou pela janela Mas essa é a distância De nove metros Pra você ter acesso A sala Daqui Você não vai conseguir Garantir nenhuma visão O que pode acontecer É você ter uma câmera Da Valky ali E trabalhar em conjunto Os dois jogadores Vale o mesmo Aqui pra sala Do papelão A sala do papelão Quando você detectar Os jogadores Pode ver Ele já vai estar Na altura dessa mesa Praticamente Então vai estar bem perto Provavelmente Até abrindo o pixel Se ele estiver ali atrás Você não detecta No sensor cardíaco E aí É aquela coisa Tem o trabalho Com a câmera da Valky Você não vai detectar ele ali Mas pode ter uma câmera da Valky Que eu já ensinei A posicionar ela Aqui nesse cantito Aqui ó Nesse cantito maroto Ou até em alguns Outros lugares Por exemplo Aqui do lado É... Você pode correr o risco De ser eliminado Passando aqui Toda hora Sugestão Na dúvida Meu filho Fecha isso daqui Fecha com barricada O cara pra quebrar Ele vai ter que atirar Então se ele te acertar Na hora que ele tá Quebrando a barricada Aí vai ser a cagada Master Então essas daí São as duas posições Pra falar ainda Do bomb site inferior Vamos lá Que daí vem aquela Questão do pulse Mais recuado O pulse trabalhando Como um homem de spot Ou como um cara Que vai dar call out Pro time Pra falar Olha são três por aqui São dois naquela área É o pulse Dentro da área de bomba Todo mapa Eu acho que Uma das táticas Que o time pode adaptar Pro pulse É essa Mantém ele dentro Da sala de bombas Dentro Aqui no caso Vale muito Pra parte inferior Pro arsenal E pra sala de informações E aí você tem a rotação dele Aqui no bombeiro Seria a melhor posição Você tá marcando a escada Que é um dos avanços Padrões Da equipe Então ele tá vendo aqui Se tem jogador Na garagem Você tem aqui A área de 10 metros Ele vem aqui Ele consegue enxergar Então ah Tem ninguém Tá limpo a garagem Beleza Vou vir agora pra outra área Então ele tá aqui A 9 metros do bombsite 9 metros da bomba Ele consegue ver Se tem alguém descendo a escada Ele se expõe pro gol Lembrando O gol não pode estar aberto Tem que ter feito o trabalho Direitinho do Milt Ou Bens Ali no armário Vindo aqui Com tudo fechado Ele consegue trabalhar Toda essa área aqui Ver se o jogador Ver se o jogador tá em cima Ver se tá dentro do bombsite Vindo mais pra cá Chegando Colando aqui na parede Ele vê quem que tá Fazendo o Thermite Se vai ter Thermite Se tem quantos jogadores No corredor da morte E essa informação Eu lembro da época do BF Que a gente chamava de matemática É muito importante Por exemplo São 3 jogadores No corredor da morte Ou seja Tem 2 sobrando E tem 2 por algum outro lugar Se eles não estiverem aqui No gol Eles tão descendo a escada principal Ou tentando Abrir a garagem É muito importante Você sempre dar esse tipo de cal Pro seu time Como o Pulse O Pulse Recuado Ele é importante nessa função De avisar Quantos estão vindo por aqui Quantos estão indo por ali Se ele souber Se não souber Pelo menos você já sabe Que tem 2 caras perdidos Que eles tão Trazendo o ataque De outro lugar Então não vai ser tudo Focado naquele William Wallace Rush Todo mundo louco Todo mundo boladão junto Não Vai ser uma entrada Por exemplo Pela sala de informações E outra Também Aqui Pela garagem Esses 2 posicionamentos 3 posicionamentos Aqui né Da sala de TV Também tem Dentro da sala de TV Tem em cima da sala de TV E dentro aqui Dos bomb sites Acabam sendo muito importantes Aqui você pode até Tentar utilizar o Pulse Na área superior Mas como eu falei É Pra defender embaixo É melhor ter um Pulse Dentro da área de bomba Falando por onde Que tá vindo o ataque Eu acho que Seu time consegue Trabalhar mais a cal E os jogadores Terem mais informações Do que o jogador Aqui em cima Meio perdido Às vezes Com aquele perigo De tomar um tiro Desse lado Toma um tiro daqui Ou às vezes Do jogador Que tá sendo escada Ou até daquela Ashe Fazendo rush Noutera Rush Noutera Muito louca Logo pra te eliminar De cara Assim Sem nem Ter tempo de reação Às vezes acontece Você tá jogando E aí vem uma Ashe Ou uma Ibana Ou um operador 3-1 Logo nos 3 segundos iniciais Da fase de ação Bom pra finalizar Eu quero agradecer O pessoal Que mandou feedback No outro vídeo Que deu essa sugestão Aqui de série Vamos tentar levar Pra frente ela Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Deixa também O seu comentário Aí no vídeo Retalha Melhor isso daqui Retalha Mais informações Dentro do Rainbow Six Pra competir E também utilizar Nas suas rankings Vamos que vamos As qualifiers Pro mundial Já estão abertas A inscrição Você pode participar Com o seu time O requisito básico E obrigatório Mandatório É ter mais de 18 anos Isso tanto pro Xbox One Quanto pro PC Dá uma olhada No site da UbSpots.com.br Que a notícia Tá certinha Com todas as datas E o que é necessário Vamos lá pessoal Muito obrigado Tô aí nessa Valeu Falou Fui Rol